Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Jorlan Vieira fala sobre não estar treinando o Ramon, mesmo estando em São Caetano. Júlio Balestrin e Renato Cariani postam atualizações de shape nas redes sociais, eles que vão competir em setembro no Muscle Contest ABC. Kaique Pro mostra abraço gigante em recente vídeo no canal da Max Titânio e impressiona o público pela sua qualidade muscular. Após 4 anos na empresa, Pedro Lima é mais um nome a deixar a Integral Médica e Matheus Donari avisa que hoje vai fechar uma grande contratação para a Integral. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal ativando o sininho e bora começar! Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, pegue este recado da Madrugão Suplementos para vocês. Como vocês sabem, nos últimos meses, os preços do Whey Protein estão subindo demais e com isso, muita gente está optando por consumir outro suplemento de proteína. E esta albumina da Naturoves está saindo muito bem por lá. Rapaziada, a cada 28 gramas deste produto, ele tem 22 gramas de proteína. Então, realmente é uma proteína de qualidade. E o mais importante, com ótimo custo-benefício, um quilo desta albumina está saindo por menos de R$89,00 no site da Madrugão. E você pode pagar ainda mais barato utilizando o nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. O link para o site está aqui na descrição e também está no comentário fixado. Dito isto, bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Jorlan e Ramon. Como vocês sabem, antes do Balestrin ir para o Kuwait, ele tinha deixado a missão para o Jorlan cuidar dos treinos do Ramon, afirmando que só confiava nele ou no Eduardo Correa para puxar os treinos do Dino nesse período em que ele estivesse fora. Algo que na época foi muito elogiado pelo público. Afinal, Jorlan é um cara incrível e sempre extrai o máximo do Ramon nos treinos. Como ele fez naquele leg day que puxou do Ramon e do Balestrin antes do Júlio por Kuwait. O fato é que apesar do Jorlan estar em São Caetano, ele não está puxando os treinos do Ramon. E mais uma vez, ele falou sobre isso em uma recente live feita diretamente do Ironberg CT. Ao ser questionado por um seguidor o porquê ele não estava treinando o Ramon, o Jorlan comentou que tem muita coisa acontecendo, mas que o Ramon está sim treinando, e treinando com o Batata da Mota, que está vindo de fora para puxar os treinos do Ramon e do Boff. O Jorlan não se alongou muito nesse assunto, apenas deu esse parecer aí para o público, que sempre faz essa mesma pergunta. Nós não sabemos ao certo o que está acontecendo, mas eu acredito que agora com Renato Cariani, Maurício e Pacholok voltando de viagem, vai rolar muitos mais conteúdos com o Jorlan e talvez ele puxe alguns treinos do Ramon. Mas e aí amigos, por que vocês acham que o Jorlan não está treinando com o Ramon nesse período? Comentem aí! Ainda sobre as feras da Max Titânio, agora nós vamos falar sobre o Kaique Pro. Ele que em recente vídeo no canal da Max Titânio mostrou um braço absurdo no pump após um treino de ombros e bíceps lá no Kuwait. Esse bíceps do Kaique impressionou a galera nos comentários, que está elogiando demais o Champs nesta temporada no Kuwait. Na verdade, todos os vídeos em geral dessa temporada no Kuwait estão sendo muito legais e o público está viciado em acompanhar essa jornada do Júlio Balestrin e do Kaique Pro, filmada e editada pelo Juan, que está fazendo vídeos sensacionais. Mas enfim, sobre o Kaique, ele ainda vai estender o seu off-season por mais algumas semanas, aproveitando este período que está lá no Kuwait para continuar ganhando massa muscular. Ele que está muito feliz com toda essa experiência de treino que ele está ganhando lá. E geral está comentando mesmo sobre ele estar mais solto e feliz nos vídeos. O Kaique que este ano quer a todo custo quebrar a barreira do Top 5 Olímpia, que seria o seu melhor resultado da carreira. Será que finalmente veremos o Champs entre os 5 melhores do mundo? Bora ficar de olho nas próximas atualizações da fera. Aproveitando o papo sobre Júlio Balestrin, ele postou hoje pela manhã essa atualização mostrando seu shape de frente. E na legenda, ele destacou que estava com 109 quilos em jejum. Ou seja, Júlio Balestrin já está com o peso batido, faltando mais de 5 semanas para o campeonato. Então imaginem o condicionamento que ele vai trazer nesse muscle contest ABC. Nos comentários, a galera parece estar bem animada com o shape e a evolução que o Júlio vem tendo nesse período no Kuwait. Eduardo Correa, Fernando Maradona, Kaique Pro e até mesmo o próprio Renato Cariani, que vai enfrentar o Júlio em setembro, deixaram comentários na postagem. Bom, além desse vídeo que o Júlio postou no Instagram, vocês se lembram daquele vídeo que saiu no canal da Max Titânio, onde ele mostrou uma dorsal cabulosa, certo? Agora imaginem essas costas com mais 5 semanas de trabalho. Meus amigos, o Balestrin vai chegar incrível nesse campeonato. Mas não foi só ele que postou atualizações hoje não, hein? O Renato Cariani, que já está de volta a São Paulo, fez um post no feed mostrando o shape pela manhã. E na legenda ele comentou Quem aí já mandou aquele treinão logo cedo? De volta à rotina, que me deixa ainda mais produtivo e alinhado. E assim como aconteceu no post do Balestrin, esse post do Cariani também recebeu centenas de comentários positivos. Além do Fabrício Pacholó que o Eduardo Correa deixarem comentários de apoio, o apresentador da Globo, Marcos Mion, comentou Búfalo em repouso. Vale lembrar que ontem o Mion havia comentado em um vídeo do Felipe Franco. E agora parece que ele está de olho nas atualizações do Cariani também. Quem sabe futuramente não veremos algo relacionado ao fisiculturismo na TV aberta com o Marcos Mion, que sempre foi um grande fã do nosso esporte. Mas enfim amigos, já comentem aí as suas opiniões sobre o shape do Cariani e as suas expectativas para ele neste duelo com o Balestrin e vários outros grandes classes físicas que vão subir neste evento. Amigos, e vamos finalizar o vídeo de hoje falando sobre a Integral Médica. Alguns meses atrás, a Integral começou uma grande reformulação em seu time de atletas, com as saídas de Fernando Sardinha e Johan, entre outros nomes de peso da marca. Hoje foi a vez do mês físico profissional Pedro Lima anunciar a sua saída da Integral. Ele que fez uma postagem em seu Instagram agradecendo pelo período de 4 anos na empresa. Rapaziada, pelo visto a Integral está realmente fazendo uma limpa no time de atletas. E como vocês viram, não só no time de atletas, afinal eles pararam de patrocinar também a Muscle Contest. Então eles vão ficar com muito dinheiro em caixa para novas contratações de peso. E falando em contratações, Matheus Donari postou alguns stories hoje mesmo, falando que está indo para São Paulo para fechar com um grande nome do cenário e que é referência das antigas. Para quem não sabe, o Donari atualmente é o cara que comanda o time de atletas da Integral e Darkness. Ou seja, ele que está no comando dessas saídas e novas contratações da empresa. Mas enfim, confiram aí o que o Donari falou. Estou indo para São Paulo. Hoje eu tenho uma grande contratação para fazer o time Integral Médica e Darkness. Para quem não sabe, eu sou responsável pelo time Darkness e o time Integral Médica. E estou na missão de montar um time ainda mais pesado, ainda mais sólido para grandes projetos que estão por vir. E essa contratação de hoje não é um atleta, mas é uma referência no mercado desde as antigas. É um profissional que vem para agregar muito na nossa empresa. Então estou muito ansioso pelo dia. E aí rapaziada, arrisca um palpite sobre quem é essa nova contratação da Integral Médica que o Donari comentou? O que acharam da saída do Pedro Lima da empresa? Comentem aí as suas opiniões. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e é claro as suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto rapaziada, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend